Ana Paula Justus compartilha com a gente e conta novidades, então se você também é fã dessa família maravilhosa, se inscreva no nosso canal. Uma coisa que todo ano eu faço, a gente faz a decoração de Natal e eu geralmente fazia assim, final de novembro e começo de dezembro, mas é uma decoração muito linda pra gente ficar vendo tão pouco tempo. Ela falou, não, este ano eu vou me programar, vocês viram que eu fui cedo a escolher, porque eu quero curtir as crianças principalmente, que por exemplo assim, aqui vocês vão ver que a gente tem um Papai Noel que dança, esse Papai Noel que dança é a diversão das crianças, elas amam. Então assim, a gente vem de vez em quando pra cá, não vem todo final de semana, acabava curtindo muito pouco. Aí você me falou, vou montar bem cedo pra gente curtir, mas tá bem diferente de São Paulo, eu vou fazer com outras cores, a gente fez diferente uma da outra, tá linda. Assim que escurecer eu vou gravar. Tá difícil a dúvida aí? Tá. Tá dura? Tá cansada. Tá bem cansativa. É, né? É. Final de ano, né? É. Os meus que estão aí narrando, sexta-feira é dia a dia, né? Banho. Que louco. Vem, Nina. Nina, vem cá, vem. Vem conhecer a sua cama nova, vem. Minhas filhas estão chiques, vieram uma cama nova. Ai, que delícia, meu amor. Você gostou? Tá aprovada a sua cama nova, tá, meu amor? Tá. Quem veio passear hoje aqui, me conta. Você gostou da sua cama nova, foi? E eu não tô dando conta dessa chuquinha rosa, tá? Tá, de pompom. É. Nina. Pô, mas que lindas camas mesmo, não é, gente? Maravilhosas, né? De pé de palazzo. Nossa, que chique. Vem, Nina. Vem, vem, vem. Vem. Vem aqui na caminha, vem. Vem. Eu achei legal, ó, porque isso aqui, tá vendo? É uma almofada. Então, você tira só a almofada pra lavar, que tem a estrutura da caminha. Você gostou? Fala, obrigada, mamãe. Eu achei legal. Eu achei legal. Vem.